Fala nação celeste, seus loucos da cabeça pelo cruzeiro, como é que cês tão? Que pergunta besta minha, eu tenho certeza que tá todo mundo muito feliz com a vitória do Cabuloso ontem. Antes de começarmos o nosso vídeo, galera, com informação, com zoeira, vai lá, deixa seu like, é totalmente de graça, vai ajudar demais no crescimento do nosso canal. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, galera, vai nos ajudar demais. Isso aí, antes de começarmos, eu gostaria de falar também que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E por lá você vai acompanhar tudo, pré-jogo, pós-jogo, escalação, nota dos jogadores, tudo completo no OneFootball. É disponível para Android, é disponível para iOS e é totalmente gratuito. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição. Ai meu Deus do céu, a MC Popozuda tá descontrolada, tá descontrolada, tá descontrolada. Ai meu Deus do céu, descontrolada. Os atleticanos sofredor aí, vou dar um abraço para vocês aí, valeu? É nóis, tamo junto. Os atleticanos... Gostaram da zoeira, não é mesmo? Mas antes de passarmos para a zoação, para o pós-jogo, vamos falar a primeira informação. A informação pegou com os torcedores do Cruzeiro de surpresa. Nesta segunda-feira é sobre o interesse do Cruzeiro no meu campista colombiano Iesson Guzman, jogador de 23 anos de idade. Olha só, para alguns é surpresa. Para quem acompanha o nosso canal é totalmente tudo normal. Isso porque há mais ou menos um mês atrás eu tinha trago a informação de um portal colombiano sobre o interesse do Vasco e também do Cruzeiro na contratação desse jogador. E eu ainda afirmei naquela época, há sim o interesse do Cruzeiro. Mas não, o Cruzeiro não ofereceu nenhum tipo de proposta oficial. E neste momento o Cruzeiro continua sem oferecer nenhum tipo de proposta oficial pelo jogador. O Cruzeiro tem interesse na contratação do meio colombiano Iesson Guzman, jogador de 23 anos de idade, que há três anos vem apresentando um bom rendimento no Elvigado, da Colômbia. E constantemente ele é vinculado a vários times nas últimas temporadas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista colombiano Diego Rueda e confirmada pelo portal Deus Me Dribble, confirmada também pelo portal Super Sports. Enquanto ele estava no Vasco, o diretor de futebol André Mazzucco tentou a contratação desse jogador. Até por isso o Mazzucco já tinha ele no radar. Ele tentou lá no Vasco, não conseguiu e poderia tentar novamente agora no Cruzeiro. Olha só, é muito bom, tanto para o time colombiano, tanto para o Cruzeiro, que esse jogador venha para o Cruzeiro. Por quê? Porque vai valorizar o seu ativo. Olha só, se eles pensam em uma boa venda para esse jogador, se eles pensam em trazer um retorno financeiro, é melhor você emprestar ele a zero custos para o Cruzeiro, para que aqui ele tenha uma visibilidade muito maior, ele tenha uma alta valorização do seu mercado. Porque você jogar o campeonato colombiano ou jogar pelo Cruzeiro, você ganha uma valorização muito maior, claro, se ele tiver um bom rendimento dentro de campo. Na atual temporada, Jefferson Guzman disputou 17 jogos pela primeira A abertura, marcando 4 gols e dando 3 assistências. Ainda criou 5 grandes oportunidades e tem uma média de 2,4 passes decisivos por jogo. Sua nota média divulgada pelo aplicativo de estatística, o Software Score, é de 7,35. Podemos dizer que é uma nota acima da média. É um jogador que tem um bom rendimento. Se você acompanha alguns vídeos do jogador no YouTube, você vai perceber que ele pode jogar naquela posição do Marcinho, aquela posição do Claudinho. Aquele jogador que tem a habilidade, a criação, a boa visão de jogo, a velocidade. Eu não acharia ele como um meio armador e sim como um meio atacante de ligação. Um jogador que tem criatividade, mas não é um jogador lento no meio de campo. É um jogador que consegue uma certa movibilidade. Agora temos que admitir, vale a pena investir nesse jogador? Nós que temos Claudinho e Marcinho na posição. É, realmente, pensando, vale muito a pena tentar a investida neste jogador. Isso mesmo, eu acho que pode ser uma boa aposta para o Cruzeiro, mas vai depender muito dos modos de uma possível negociação. Não poderia ser qualquer tipo de negociação. Tem que ser uma contratação barata para o Cruzeiro. Aí vai depender muito do serviço do André Mazzucco. O jogador está na mira do Cruzeiro? Está. Há algum tipo de proposta oficial? Não. Neste momento, não há nenhum tipo de proposta oficial. O próprio Samuel Venanço informou para nós de que o Cruzeiro tem realmente interesse neste jogador, mas não há proposta neste momento. Todos os jornalistas já estão confirmando hoje a informação que foi dada pelo nosso canal há mais de um mês atrás, quando eu trouxe a informação de um portal colombiano. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque você pode ter exclusividade antes mesmo da hora de sair nos principais portais, como a Rádio Tatiar, como o Supersportes. Meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro conseguiu a vitória no Clássico, isso mesmo. Alguns podem falar que não, mas nós, torcedores do Cruzeiro, estamos comemorando como se fosse um título. Isso porque a obrigação era total do time rival, que gastou mais de 500 milhões de reais no seu elenco. Olha só, quando você pensar que está no dia ruim, é só lembrar que o Rubens Menin pagou mais de 500 milhões de reais para ver o Atlético Mineiro perder para Caldense e para ver também perder para o Cruzeiro, que nem sequer investiu 10 milhões de reais no seu elenco. Não fez contratações caras. Então, você pensa assim, quando o seu dia estiver ruim, a zoeira não para. Eu tenho certeza que todo mundo fez a sua parte. Todo mundo zoou o seu atleticano preferido. Eu fiz a minha parte, você fez a sua parte também. Estamos muito felizes. Agora, eu gostaria de lembrar alguns jogadores que também comemoraram a vitória do Cruzeiro. Por exemplo, o Kleber Glardiador, ex-Cruzeiro. O Caio Rosa, que não está mais aqui e comemorou. O Paulo, que não jogou o zagueiro do Cruzeiro, também fez a sua comemoração. Guilherme Mendes também. O Zé Eduardo acompanhou de casa. O Sassá, lá de Portugal, estava acompanhando a partida e colocou tudo normal em BH, comemorando a vitória do Cruzeiro. O Arthur, zagueiro que hoje pertence ao Cruzeiro ainda, mas que está emprestado na América Mineiro, também colocou. Tem que respeitar. A galera está muito feliz. E o Cruzeiro realmente mereceu. O Felipe Conceição surpreendeu. E os jogadores do Cruzeiro podem falar. Colocaram os jogadores do Atlético no banco. Eu não vi um tal de Keno, um tal de Hulk. Eu acho que é melhor procurarmos ele lá no bolso do Cáceres, lá no bolso do Matheus Pereira. Quem é Nacho Fernandes? O único argentino bom que eu vi em Minas Gerais foi um tal de Ariel Cabral. Aquele, sim, era um meia-armador esquerdo talentoso. Olha só, galera. Desculpa, mas vai ser esse time aí que vai ser o campeão brasileiro. Esse time que perdeu para a Caldense, esse time que perdeu para o Cruzeiro. E vamos combinar. O Fábio também é igual o Vinho. Quanto mais velho, melhor. Temos que realmente aplaudir. Terceira vitória consecutiva. O torcedor cruzeirense está muito feliz. E vamos dar sequência ao nosso trabalho. Temos que lembrar que não ganhamos nada neste momento. E como o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro, a gente começa a ver uma realidade maior. Quem sabe sermos campeão mineiro. Eu sei, torcedor. Soa um pouco estranho para nós, depois de anos sofridos, dois anos sofridos, a palavra ser campeão. O foco agora é a Copa do Brasil, na quarta-feira. Temos que conseguir a classificação para a próxima fase. E eu falo a vocês, se o Cruzeiro tiver a mesma entrega como teve nesta partida, podemos ir longe. Mais uma vez conseguiu iludir o seu torcedor. Mais uma vez, conseguiu trazer expectativa. Me fala, torcedor, qual foi o último grande sorriso do torcedor cruzeirense? Não tínhamos há tempo, mas esse clássico retomou as expectativas do torcedor cruzeirense, que vai voltar cada vez mais forte. Falando da partida, vamos parabenizar o Fábio. Que baita defesa. Que baita de um goleiro. Cara a cara com o Vargas. Baita defesa. O Everton. Everton. Que isso, meu garoto? Faz assim não. Tira o Vargas do bolso seu, porque o pessoal da família do cara já está preocupado. Até agora ele não voltou para casa. Ele deve estar no bolso do Everton até agora. O Ramon fez excelente partida. O Matheus Pereira colocou um tal de Hulk, colocou um tal de Keno no bolso, porque ele jogou demais. O Cáceres também. O Adriano pegou três jogadores do Atlético e colocou no bolso. O Sobs, cara. O Sobs deve ter 35, 36 anos. Mas corre como um garoto de 20 anos. E o garoto Ayrton, desta vez, não decepcionou. Ele vinha de partidas ruins, mas ele estava guardando o seu bom futebol para a hora certa. Ele estava guardando o seu bom futebol para o clássico. O Bruno José também foi outro jogador muito esforçado dentro de campo. O Marcinho, na minha opinião, não fez uma partida boa. Mas também não fez uma partida ruim. Foi uma partida de mais, podemos dizer assim, entrega dentro de campo do que qualidade. E é assim que é clássico. Então, você de casa que ainda não zoou o seu atleticano preferido, manda mensagem para ele. Fala, que é isso? Esse aí é o time que vai ser campeão brasileiro? Porque nós ouvimos zoações antes mesmo do jogo. Era goleada para cá, goleada para cá. E o Tigrão, o Felipe Conceição, pegou o Cuca e jogou ele no bolso também, junto com o time do Atlético Mineiro. E quando vocês lembrarem do Rubens Menin, que falou demais também antes da partida, falando que o maior rival do Atlético Mineiro era a América Mineiro? Para falar a verdade, nós temos. Nós temos que concordar. Porque é como o narrador do Cruzeiro falou. Você pode comprar jogador, você pode comprar estádio. Mas história, você não compra. Títulos, você não compra. Isso aqui em Minas Gerais, só o Cruzeiro tem. Então, tem que respeitar o maior de Minas. Estamos em uma fase ruim? Estamos. Mas a nossa história não mente. Então, não deixem de nos respeitar. Enquanto vocês ficam aí disputando o Campeonato Mineiro, porque ainda assim é obrigação deles vencerem o Campeonato Mineiro. Mas, mesmo assim, nós tiramos a casquinha para quem falava que ia ganhar o Campeonato Mineiro invicto. Perdeu do Cruzeiro. E se não ficar de olho e subir na próxima partida de salto alto também, nós vamos meter o Rapa. Se o Atlético vier nas semifinais, podemos dizer assim, ou na final de salto alto, nós vamos meter o Rapa neles de novo. O foco agora do Cruzeiro é a Copa do Brasil. Vamos falar de Campeonato Importante. Foco na Copa do Brasil. Foco também que o brasileiro está muito próximo de começar. Campeonato Mineiro, galera, o nosso gostinho nós tivemos, que era calar a boca dos atleticanos. Agora, vamos aguardar. O que vier aí para frente é lucro no Campeonato Mineiro. Então, vamos para cima. Então é isso, na ação. Encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você quer saber mais o ERA do Cruzeiro, quer saber onde encontrar, é só ir lá no Camarote Esportivo 3.0 lá no nosso Instagram. Está muito bacana o nosso conteúdo. O convite está feito. Espero vocês lá e também no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!